Cara eu do futuro, estou aqui para relembrar um momento muito importante e decisivo em nossa vida. Eu tenho a esperança que você esteja sempre sonhando, e com a mesma motivação que te arrematou durante mais minas na ciência da Fiocruz. Ao abrir essa carta, espero que se lembre como foram fascinantes aqueles dois dias, e como eles foram o combustível que faltava para nos dedicarmos à nossa jornada. Vamos voltar no tempo, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia de Covid-19. Ou melhor, um pouquinho antes, em janeiro, quando tudo começou. Foi quando nossa professora mandou e-mail sobre uma seleção de alunos da rede pública para conhecer a Fiocruz mais de perto. As estudantes selecionadas acompanhariam a rotina de mulheres cientistas. Aquele e-mail veio no momento certo. Para fazer a discussão foi necessária responder duas perguntas. Um desafio de responder em 100 palavras qual a importância da mulher na ciência. Esse exercício nos fez refletir sobre a administratividade. Você lembra? Qual é a mensagem que uma mulher cientista traz para a sociedade? Qual o impacto que isso causa nas meninas que sonham ser cientistas, mas que têm um certo receio contra as escolhas e os caminhos a se seguir? O mês de janeiro passou voando. Você estava ansiosa esperando o resultado final. Com certeza vai se lembrar de como surtei quando li a mensagem do e-mail. Você foi selecionada por mais meninas na ciência 2020. Você gritou muito, pois naquele momento você percebeu que o sonho de conhecer aquele lugar maravilhoso finalmente iria se realizar. Os incríveis se inscreveram e alguém leu o que a gente escreveu e pensou que lá tinha um lugar pra gente. E quando chegou dia 10 e eu entrei por aqueles portões da Avenida Brasil, o nosso coração estava colando no peito. Não era um dia qualquer. E a cada passo dado, o sangue fervia de uma maneira gostosa, as borboletas no estômago eram diferentes e o nervosismo era bom. Como você ficou surpresa ao se preparar com uma instituição cuja essência vai muito além de cientistas, homens brancos, congeletos em laboratórios, com amostras e tubos de ensaio? Que honra conhecer o ICIT, o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. E a biblioteca é linda e maravilhosa, aberta ao público. Na verdade, eram mais de 19 bibliotecas em diferentes locais, além da principal no castelo, com a sessão de abertura. Quero te lembrar de quando você conheceu o Instituto Fernandes Figueira. De início você ficou meio confusa, não tinha entendido direito, porque você tinha vontade de fazer psicologia e não estava entendendo o motivo de ser enviada no hospital que cuida da saúde da mulher, da criança e do adolescente. Mas chegando lá você conheceu algo além das suas expectativas e acabou se encontrando profissionalmente. No Instituto Oswaldo Cruz você pode conhecer um laboratório composto por mulheres. Pode ver o acervo, ver alguns animais em conserva e participar de uma reunião com a equipe. Por onde passava, era nítido que não só nossos olhos brilhavam, mas também um das pesquisadoras, que estavam recebendo meninas parecidas com elas há alguns anos atrás. No CTB, Instituto Brasileiro de Tecnologia em Biomodelas, você pode ver como os animais de laboratório eram cuidados. E como os profissionais, a maioria mulheres, se dedicavam ao máximo para tentar reduzir o número de animais usados em experimentos e o sofrimento deles. Fez um laboratório pela primeira vez, foi o que marcou a nossa vida. Pois pela primeira vez, tivemos a oportunidade de enxergar aquele lugar como nosso futuro local de trabalho. Naquele dia, andando pelo laboratório e observando o jeito das mulheres que te acompanharam, você registrou que elas te entendiam. Elas te olhavam com afeto, de que já um dia sentiam o entusiasmo que você estava sentindo. Com mil coisas novas e um futuro de possibilidades. Quando você foi escolhida, nem imaginou que teria a honra de conhecer a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aruca. A emoção que sentimos foi enorme. Lá, começamos a aprender que saúde é tudo e que o sujo é mais que tudo. Acompanhe a vida dos brasileiros do nascimento até a morte. Leve isso até o seu último respirar. O segundo dia da visita, dia 11 de fevereiro, também foi épico. A mensagem da presidente da Fiocruz, Lízia Trindade Lima, que estava em Genebra, foi a parte que mais te tocou. Naquele dia, você pensou que se ela havia chegado lá, nós também tínhamos potencial de chegar onde quiséssemos. Durante aquela manhã, o que mais nos alegrou foi conhecer mulheres negras que ocupavam aquele espaço. Mulheres que enfrentaram diversas questões sociais e, naquele momento, compartilharam suas saberes com dezenas de meninas. Cada uma via uma realidade diferente, mas todas se sentiam representadas. Lembra a emoção? Você chorou com os depoimentos e queria abraçar cada pessoa presente. Você se lembra o que ouvíamos, dois anos antes, quando estávamos apresentando nosso primeiro projeto naquela feira de ciências, que aquilo não era ciência, no máximo algo filosófico e que as mulheres não poderiam estar em todas as áreas? Algo te marcou durante sua primeira visita a Fiocruz e imagino que ainda te dê arrepio e um show de orgulho. A Fiocruz é inclusiva e, desde então, carregamos em nossos corações um amor incondicional. Espero que, através das histórias contadas naqueles dias, você tenha conseguido expandir os seus horizontes e, a partir daí, tenha tido mais um motivo para tentar romper com o mundo ilimitado que o sistema oferece para pessoas como nós. Que essa experiência tenha chegado uma mudança e que você tenha tido esperança no seu futuro profissional. Como uma menina que em breve se tornará uma mulher, espero que você, eu no futuro, nunca se esqueça que a ciência te acolheu de braços abertos. Mulher, você é a chave de tudo, sua essência, seu dever de existir. Independente do que você escolha, seja na área da saúde que ama tanto ou algo completamente diferente do que eu do passado imagino, lembre-se das meninas e mulheres que conheceu na Fiocruz. Lembre-se dos rostos, das vozes e da resistência que vinha dos olhares daquelas mulheres, aqueles olhares que te davam arrepios de emoção. Lembre-se do seu coração batendo acelerado quando, de repente, o impossível tornava-se possível. Mulheres ocupando posições consideradas historicamente masculinas. Espero que durante alguns anos nós sejamos o projeto mais meninas na ciência, mais com pesquisadores. E não se esqueçam. Viva! Cante, estude, se divirta, faça arte. E lembre-se sempre de passar pela vida brincando e dançando. E leve seu conhecimento ao mundo, pois conhecimento move montanhas. Espero que daqui a alguns anos, quando você estiver lendo essa carta, você esteja no lugar onde você queira estar. Espero que você tenha honrado com o nosso compromisso e que tenha dado continuidade ao que foi iniciado em 2020. Que inspire mais meninas e mulheres, mostrando que não importa se o machismo ou o racismo estrutural possam nos oprimir. E o conhecimento científico também é feminino. E há sempre há de haver um espaço para nós. Desde já, agradeço pela pessoa que você se tornou. Logo após o evento, recebemos as nossas equipações para a faculdade. Eu espero que você vá muito além do que você usou sonhar. E que não se esqueça o que aqueles dois dias de evento te ensinaram. O lugar da mulher é onde ela quiser. mãe Treiçada Peição